E o decreto do nome social de servidores públicos municipais de Cuiabá, a suspensão do pagamento do prêmio saúde ao funcionalismo e a cobrança do ICMS da energia solar, greve dos professores públicos estaduais. Esses foram alguns assuntos debatidos na manhã de hoje na Câmara de Vereadores da capital. Hoje pela manhã aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá houve uma diversidade de temas junto aos vereadores. Nas galerias, professores em greve há 44 dias na rede pública estadual de ensino vieram pedir apoio dos parlamentares em relação aos direitos que eles estão reivindicando junto ao governo de Mato Grosso. Também em nível estadual, representantes do sindicato dos produtores de energia no estado vieram pedir apoio político dos vereadores de Cuiabá contra o projeto do governo de Mato Grosso que visa tributar quem produz energia solar no estado. Seríamos o primeiro estado a taxar e ao mesmo tempo o mundo todo olhando, assistindo isso, perplexo da maneira que estamos, vendo acontecer esse desincentivo, esse desserviço para a sociedade. A geração solar é uma inovação tecnológica que se viabilizou economicamente e que agora está acessível para muitos segmentos. Na manhã desta terça-feira, os vereadores de Cuiabá também trataram a respeito do prêmio Saúde, que é um incentivo pago pela Prefeitura de Cuiabá aos profissionais desse setor no município. Um grupo de vereadores da oposição procurou o Tribunal de Contas do Estado reclamando de que o atual secretário municipal de saúde, Luiz Antônio Poças de Carvalho, também recebe o prêmio Saúde. O conselheiro Moisés Maciel determinou a suspensão do prêmio Saúde para o secretário do município. Só que todos os servidores da saúde pública municipal deixaram de receber o prêmio. A questão da decisão que se aprofundou, o conselheiro Moisés Maciel, que é o relator, ele solicitou por duas vezes ao secretário de saúde a documentação quanto a questão de se tem a dotação orçamentária para pagar o prêmio, se foi feito algum estudo de impacto, porque o impacto para a publicação da portaria e o secretário, nas duas oportunidades, permaneceu no silêncio. Não quis apresentar a documentação para o TCE. Outro assunto na sessão matutina desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Cuiabá foi o decreto do prefeito municipal Emanuel Pinheiro, que trata do nome social a ser usado por servidores dos órgãos da administração pública municipal. O decreto número 7185, assinado em 21 de maio, está gerando polêmica, principalmente em relação ao artigo 9, que prevê sanções, punições para quem não respeitar o nome social nos órgãos públicos municipais de Cuiabá. Ele nada mais fez do que regulamentar um decreto de 2016 de âmbito federal, ainda na gestão da presidenta Dilma Rousseff, que entendeu por bem dar cidadania e respeito à dignidade humana através do reconhecimento por decreto do nome social. Na verdade acrescenta mais dois, três artigos e esses artigos que foram acrescidos são inconstitucionais. Quando ele cria punição a qualquer cidadão e também ao servidor público, que porventura não concordar com a questão da identidade de gênero, principalmente nas escolas. A Comissão da Diversidade Sexual da OAB Mato Grosso, em conjunto com a Comissão de Estudos Constitucionais, a comissão mais competente para falar sobre o assunto, não verificou irregularidade no decreto 7185 de 2019, editado pelo prefeito municipal, que regulariza o uso do nome social dentro da esfera administrativa municipal. Ou seja, é só para os funcionários públicos, todos maiores, capazes. E o uso do nome social é só dentro da esfera, ele regulariza só dentro do serviço público municipal. Com apoio de Moisés e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Jornal do Meio Dia.